O trabalho desenvolvido pela televisão que hoje inicia-se, começa o seu trabalho, com isso vai trazer uma situação diferenciada para todos os órgãos, inclusive aqueles órgãos conveniados. Então, para a gente que iremos trabalhar junto à televisão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para a gente vai ser um prazer e uma honra muito grande, porque através dela nós mostraremos nosso trabalho, mostraremos como estamos funcionando e mostramos ao povo de maneira geral, mostraremos ao povo de maneira geral as dificuldades que existem e também as medidas que nós estamos tomando para corrigi-las.